Vamos lá, doutor Walter Santos. Próxima pergunta. Emily Paulino. Olá, irmão cidadão. Olá, ponto. Irmão cidadão, mãe recém recebeu o green card. Qual o mais rápido para aplicar para a filha solteira que perdeu o status de turista cinco anos atrás? Por irmão ou por mãe? Qual que é o mais rápido? Por mãe, por mãe, por mãe. Nem pensa. Por irmão são 15 anos. A mãe com green card também pode aplicar para a filha. E a mãe cidadã também. Vai demorar uns seis anos. E aí você tem o qualifying relative para pedir o perdão que é a sua mãe. Então, daria, sim, nesse caso, para fazer um pedido de perdão porque a mãe americana é caracterizada como esse parente qualificado para justificar o perdão feito pela filha estrangeira, que está ilegal aqui. Então, pela mãe, sem sombra de dúvida. Agora, às vezes a mãe tem idade avançada. Então, é prudente até fazer os dois pedidos. Nunca se sabe o que pode acontecer. Ah, por causa em caso da falência da mãe? É, caso dela falecer. Aí o processo vai para o espaço. Então, de repente, é bom. Pelo menos essa primeira etapa, você faz os dois e coloca na fila. Quer dizer, eu tenho um processo pelo meu irmão correndo e eu tenho um processo pela minha mãe correndo. E lida com isso a hora que chegar a vez na fila. Ótimo. Aí, ó, Emily e Paulino, demorou, hein? Não adianta deixar para depois. E agora, Fih, aqui? Vai saber o que vai acontecer com esse mundo louco que nós estamos vivendo. Então... Obrigado.